Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês, Valdir e Júnior em mais um vídeo. Pessoal, dando sequência aqui da televisão, do inscrito do nosso canal, nosso amigo Bebeto. Teve ontem aqui na nossa eletrônica, trazendo a TV dele pra gente poder consertar. Então a gente abriu aqui a TV, e já podemos identificar aqui ó, remendo, ó, tá até solto. Ó, esse aqui foi o que a pessoa usava pra fazer esses pontos aqui pra poder testar o LED. Ó, então aqui tem uma emenda. Ó, aqui o prisma tá colado, ó. Prisma colado aqui, ó. Pessoal, vou passar uma dica importante pra você, tá? Seguinte, vocês quando forem fazer tipo de reparo nessas TVs, vou passar um modelo aqui pra vocês, tá? Ó, 39LN 5700. Então chegou aqui na loja sem liga, mas não tem imagem. Então, típico defeito de barramento de LED, conforme nós já conversamos no vídeo anterior. Pessoal, isso aqui eu não te aconselho fazer, tá? Hoje, isso aqui a gente fazia quando não se existia a venda do barramento de LED. Isso coisas de 5 anos atrás, 6 anos atrás, ou até mais. Quando a gente não conseguia comprar. A gente na época trocava o LED individual, ó. Era uma trabalheira danada. Um exemplo, eu trabalhava da seguinte forma. Quando eu não fazia, primeiro eu comecei fazendo assim, ó. Depois eu vi que não era legal, o que que eu fiz? Aí passei a trocar cada LED individual. Ou seja, quando chegava aqui pra mim uma barra com defeito, eu trocava de todas. Entendeu? Trocava um por um, ó. Um por um. Então, hoje, como já tá de fácil acesso, o tempo que se perde fazendo isso aqui, eu já tinha montado o kit todo novo. Beleza, pessoal? Essa é a dica. Então, não use mais esse método aqui, ó. Beleza? Façam assim, ó. Compre um kit completo, ó. Igual eu vou colocar aqui. Beleza? Essa é a dica. Então, a gente vai tirar aqui. Isso aqui eu não faço nem medida, tá, pessoal? Eu já sei que o defeito é ele, eu já troco tudo. E aqui a gente não reaproveita LED usado, tá? A gente não reaproveita. Não te aconselho a fazer. Por quê? Às vezes a barra pode estar boa. Mas como o barramento já é antigo, né? Já tá em uso. Com o tempo, o prisma se solta. Às vezes ele não vai nem queimar. Mas o prisma vai soltar. Aí vai ficar com aquela bolinha branca lá na tela. Então, pessoal, vamos fazer um serviço profissional pra que não venha voltar. E aí a gente conseguir bastante cliente, certo? Quando você faz um serviço que dura muito, você fica bem visto. E você vai ficar bem solicitado. Tá bom? Essa é a dica. Então, a gente vai fazer aqui a troca. E após, a gente já faz um vídeo já com ela fechada, tá, pessoal? Como já identificou, já vi aqui. Fiz questão de mostrar pra vocês. Tá? Aqui tá aqui as placas, né? Principal, TECOM, fonte. E aqui o módulozinho do Wi-Fi, tá? Então, tranquilo. A gente vai botar aqui tudo novinho. Depois a gente já faz um vídeo com a TV funcionando pra vocês. Então, vocês que são do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que quiser que a gente conserte sua TV, vou deixar o nosso zap na descrição. Você faz contato conosco, a gente vai até você e conserta sua TV. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. E, mais uma vez, agradecendo o nosso amigo Bebeto aí pela confiança no nosso trabalho. E a gente vai estar fazendo um serviço aqui de qualidade pra ele. Forte abraço e até o próximo vídeo.